Fala galera, beleza? Mais um vídeo aí Falando um pouco hoje sobre a moto aí, os dois anos que eu tô com ela, tentar dar um resumo aí, né? Tudo que aconteceu, os problemas que eu tive, pontos positivos, pontos negativos Então essa moto aqui eu peguei em 2020, final de 2020, tá no final de 2022 agora, fazem dois anos que eu tô com ela, tá aí com uns 32.500 km agora Não é minha primeira moto, tá galera? Eu já tive outras motos antes, quando eu era mais novo Já tive uma CG lá em 2008, 2009, depois eu tive uma Tornado E acabei vendendo, devo ter ficado uns 4 anos talvez com moto aí, quando eu era mais novo Acabei vendendo porque eu peguei um período de chuva muito forte aqui na região e ir pro trabalho, pra faculdade, tá ficando bem complicado E aí desde lá eu nunca mais tive moto, voltei até agora em 2020 Nunca tive moto carenada e a moto mais potente que eu tive também era uma 250 Então, relação da Ninja, assim, pra aprendizado Acho que é uma excelente moto pra quem quer começar no mundo das carenadas Tanto a Ninja quanto a R3 A R3 também era uma moto que me deixou muito em dúvida na hora de comprar a Ninja, né? Se eu pegava uma ou se eu pegava a outra E a Ninja por ser mais potente e tal, eu acabei optando por ela Apesar que a diferença não é muito grande Mas acabei optando pela Ninja E como eu falei, pra aprender, é uma carenada muito boa Ela não é extremamente esportiva, né? Que nem as motos maiores aí Ela não tem o guidão tão baixo Ela não tem a pedaleira tão recuada Mas mesmo assim já proporciona uma experiência muito próxima de uma esportiva, né? Como eu falei, então, eu nunca tive esportiva O esquema no começo Não é que foi difícil, mas a gente erra muito no começo E não sabe que a gente tá errando, né? Porque a gente vê os caras pilotando Acham que tá fazendo igual Quando na verdade não tá, né? E... Esse esquema de botar o pé De deixar a ponta do pé na pedaleira O começo foi extremamente desconfortável É... Mas com o tempo depois tu vai pegando Isso... No geral as coisas são assim Quando você faz a primeira vez Elas não... Por você não tá habituado Elas são extremamente desconfortáveis E parece que tu tá fazendo algo Que não é habitual ter o que tá errado Mas... Mas na verdade é o... Tua cabeça tem que entender Que agora aquele é o novo... O novo jeito de pilotar Então... Se vocês estão tentando aprender Fazer posicionamento e tal E... E sente que não tá legal Não tá encaixando No começo é assim mesmo Até teu corpo acostumar E aquilo virar um hábito Virar natural pra ti Hoje eu me sinto estranho Se eu não pilotar com o pé na ponta ali Né? A ponta do pé na pedaleira Fica um negócio... Não sei Eu não tô mais acostumado Então... Eu prefiro andar sempre com o pé na ponta ali Que eu acho Que pra mim agora Ficou melhor do que era antes Com o pé normal É... Então... Pra aprendizado É uma excelente moto Porque ela não é muito potente Né? Ela não vai... Não vai te assustar Digamos assim Ao ponto de distracionar Sair de traseira É uma moto com uma potência Bem legal já Pra pilotar Pra poder entrar nas curvas Fazer as curvas mais rápidas Então... Como uma primeira moto Se eu indicaria É... Depende muito da pessoa Eu acho Porque... Se for uma pessoa Que não tem muita paciência Gosta muito de correr Que talvez é que não vai se controlar No trânsito Talvez pra uma primeira moto Seja um pouco perigoso Que apesar de ser uma 400 Ela tem bastante força Né? Agora se tem um cara Mais de boa Assim Que realmente quer aprender Sabe se controlar E tal Eu acho que não teria problema Em pegar como uma primeira moto Ela não é pesada Como as motos grandes Parece que são Não é difícil Botar o pé no chão Porque é mais... Esportiva É um pouco mais baixa Então é bem tranquilo É um pouco desconfortável Pra viagens longas De fato E... Toda esportiva vai ser Não tem muito... Segredo Mas com o tempo Você acostuma com isso também Tá? Então não é impossível Fazer viagens longas Eu já fiz viagens longas Já fui aí Pro Rio Grande do Sul Por os canyons lá Do espraiado Já fui pra São Paulo também E voltei com ela Não é a mesma coisa Que uma trail Ou que uma big trail Mas não é impossível De se fazer Vai ter que parar mais vezes Pra descansar E tal Mas não é nada impossível Bom Sobre os problemas Que eu tive com ela Então É... Embreagem, né? Tem bastante material No canal aí já E... De fato Teve alguns modelos ali Que a... A Kawasaki fez É... Recal, né? E depois Segundo ela Resolveu Mas não resolveu, né? Talvez Antes do recalque Os modelos Davam um problema Antes na embreagem Mas agora Continua dando E não são poucos os casos Aí na internet Tem bastante casos Então eu acho Que não é mau uso É... Eu não corto giro Eu não fico fazendo Coração Eu dou pau sim Mas é uma moto Que é uma esportiva Foi feita pra andar 10, 11, 12 mil giros E... Galera Também eu não ando 100% do tempo assim Óbvio que vocês veem Nos vídeos aí Mas é o momento Que eu tô acelerando Se eu tô indo Pra um lugar Pra um rolê Ou algo assim Eu não... Eu não fico andando Que nem um maluco aí É... Com rotação alta O tempo todo Né? Eu ando normal Como qualquer pessoa anda Talvez um pouco mais rápido Mas... Normal Então eu acho Que não é mau uso não Eu acho que é erro de projeto ainda E... Deveria ter... Ter sido feito o recal Ainda dos outros modelos também Eu... Troquei os discos Né? Coloquei aquela mola ali Pra fazer a pressão de retorno Por enquanto tá resolvendo Mas é muito cedo pra dizer também São 2 ou 3 mil quilômetros só Que eu rodei E... Vamos ter que esperar mais tempo aí Pra... Pra ver se realmente Vai dar certo ou não Outros problemas que eu tive Em relação dela Dura muito pouco 16 mil 15 mil km E... Não é nem questão de desgaste Ela ovaliza E não tem como você andar Com ela ovalizada Porque é muito perigoso Ela fica esticando Recuando Esticando Recuando E... Pode acontecer Dela estourar Né? E aí... Você pode cair Se machucar Aí Então... Esse também é um dos problemas Eu não sei como é que são As outras motos aí Pra dizer Se também dá isso Ou não Enfim Eu coloquei Um kit original Depois da primeira troca Com 16 mil Ali 15 mil Que tava um pouco usado Mas também durou bem pouco Durou 14 mil E eu sempre cuido bem da relação Faço limpeza A lubrificação Tudo certinho Então... Não é por falta de cuidado Que isso aconteceu Né? É... Agora eu coloquei um kit Um kit um pouco mais genérico Um pouco mais genérico Não, né? Um kit genérico aí da Vaz Custando metade Menos da metade Do... Do preço Do original Então... Se durar metade Do que dura original Já tá valendo Mas eu acho que vai durar mais Outros problemas Que eu tive Deixa eu ver O que eu lembro Aqui Ah... Paralama dianteiro O meu paralama dianteiro Ele meio que quebrou Ali o... Aonde vai o parafuso Ali Né? Que segura Eu acredito que isso aconteceu Porque eu peguei um buraco Muito forte Há um tempo atrás E isso deve ter fragilizado Ali aquele ponto de apoio E com o tempo O negócio só foi piorando Né? As nossas estradas Aqui no sul São bem ruins Principalmente estradas Federais Aí estaduais Então... É o tempo que eu tô Tendo que desviar de buraco Aí E isso aí Provavelmente agravou O problema aí Eu tentei colar ali Com um Durapox Eu acho que Por enquanto Pelo menos tá resolvendo Isso era de um lado Né? E do outro lado Também acabou começando A... A querer rachar o plástico Assim Eu botei Um pouquinho de Superbonder Ali também Pra ver se aguenta É... Outros problemas Rabeta Rabeta não O encosto traseiro Aqui, né? Que fica entre os dois assentos Essa peça É bem frágil É... Eu fui empurrar ela Um dia Tava lavando Ela em casa Em casa Meus pais Eu fui empurrar Pra poder girar A roda ali Acabei pegando De mau jeito Nessa peça ali E ela deu um Kleckzinho Assim Por isso que ela Tenha rachado Né? Então Também tem que tomar Muito cuidado Com essa peça Ela é muito frágil O plástico Muito frágil E esse também é um dos problemas Né? 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 Vamos lá Mais o que aí? Suspensão A princípio Tudo ok Eu acho que é uma suspensão Um pouco mole A dianteira A traseira você consegue regular ainda E chegar no nível bom Mas a dianteira é um pouco mole Eu peso 90kg Aí 95kg Então Talvez a A média que eles fazem aí É pra uma pessoa mais Mais leve Né? Acabam calibrando ela E Enfim Mas também não é nada grave Assim É Não dá pra exigir muito Pela questão do preço Também Teve inscritos aí Que eu botei no post Né? Eu tava fazendo dois anos com a moto Aí perguntando Tirar dúvidas e tal Aí teve Teve um outro Inscrito aí também Que comentou Num outro post aí Sobre pneus Ou acho que foi nesse post aí também Pra falar sobre medidas de pneus O que que eu já usei de medidas Na frente sempre 110,70 Nunca usei outra medida Já vi que teve gente Que botou 120 Na frente Mas ele acaba raspando Na Na carenagem Aqui embaixo Na parte do meio Aí tem que cortar Pra fazer um Uma engembração Ali pra acabar Não raspando Então Eu acho que 110 É uma medida Bem boa já Não Não vai chegar No limite Assim Chega muito próximo Do limite do pneu Mas não Não precisa De um pneu Mais largo Acho que já é o suficiente E do pneu traseiro Eu já usei 140 Já usei 150 E já usei 160 O 160 Eu acho que é muito largo As vezes você não Acaba encontrando Na medida 150 Que é a medida original E tem que colocar Um 160 Se tu não faz O uso muito soviético Da moto Não vejo problema Nenhum Em usar um 160 Agora Se você anda mais forte E tal Na serra Daí tá bastante Nas curvas Mas o 160 Ele fica um pouco estranho 150 É a medida original Então Não tem erro Você colocar E não vai se arrepender E eu já cheguei A usar 140 Também Inclusive O que eu tô usando Hoje é 140 E também fica bom Ele fica muito próximo Do limite Da banda de rodagem Ali Mas eu acho Que ainda é bem seguro Porque Geralmente Se você for usar Um pneu desse Você vai usar Um pneu melhor Supercorsa Nesse nível Que é o que eu tô usando Hoje Pra ter uma ideia O pessoal Que corre no brasileiro Da Superbike 400 Usa 140 Então Não é algo fora Que Que possa estragar Com a geometria Da moto E 140 Fica mais leve Também Menos borracha Por ser um pneu Mais estreito Então A moto Roda um pouco Mais solta Tem um pouco Mais de final Parece que ela Tem um pouco Mais de potência Nada absurdo Mas já ajuda E consequentemente Ajuda na economia De combustível Também Então 140 150 150 Tranquilo 160 Se você não for Andar Muito sovieticamente Dá pra usar Também Sem nenhum problema Outras medidas Eu já não Não posso dizer Porque eu não testei Então é isso Pessoal Agradecer ao pessoal Que tá acompanhando Se tiver mais alguma dúvida Que eu puder ajudar Podem deixar nos comentários Que eu respondo Ou de repente Eu faço outro vídeo Aproveitar o pessoal Que ficou até o final Não sei se tá dando certo Também Mas eu tô testando Um microfone novo Pra gravar o ronco Do motor aí Eu vou deixar um pouco Aí rolando o som Pra ver como é Que vai ficar Espero que tenha dado certo Então é isso aí Não esqueçam de Deixar um like aí Pra ajudar o canal Se inscrever Quem não for inscrito aí E é isso aí pessoal Valeu E é isso aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.